Oi meninos, pitaeiros, oi meninas, pitaeiras, tudo bem com vocês? Eu sou o Eder do canal Pitaia Cultiva e Companhia. Falo diretamente de contagem em Minas para todo o Brasil e mundo. Bom galera, tem que fazer um vídeo especial dessa maravilhosa black africana. Black, black, black mesmo, no sentido literário, de ser preta, ela não é. Devem ter dado esse nome a ela, pelo vermelho dela ser bem escuro, bem escurão mesmo. Mas cara, olha como ela é diferenciada das demais pitaias. Esses cladodes quadrados parecem um cano, um metalão, parece um metalão, aquele 2x2, quem mexe com obra aí sabe, é completamente quadrado. Às vezes ela dá um cladode triangular também, fica até bem inchado. E às vezes dá até com 5 quinas, já estive aqui com 5 quinas. Então ela oscila entre 3 quinas, 4, que é o mais comum, 4 quinas, e às vezes 5 quinas. Mas a quantidade de botão que está vindo este ano, eu tenho 2 pés dela, 2 morões, eu tenho um espaço pequeno, o meu forte mesmo não é produção de fruta, é produção de mudas. Já trabalho com mudas, já vai fazer agora 5 anos, quase 5 anos, 4 anos e meio, quase 5 anos por aí. E então estou sempre retirando mudas, enviando mudas e tal, mas eu fiquei impressionado agora, essa semana, nós estamos agora na última semana de outubro, e a quantidade de botão floral da Black Africana, ela veio com toda a força mesmo. Ano passado, nesse período aí eu tinha Imperial, eu tinha Conemai, eu tinha Marmel, a Saborosa, vindo aí de boa, algumas da Nicarágua também, mas eu, pela minha memória, a Black Africana veio lá para no final de novembro, por aí. Meio de novembro para frente, mas cada coisa, né, cada ano tem uma estação, cada ano tem um comportamento de acordo com a estação do ano e tudo, vai saber o que está acontecendo. Mas olha como é bonitinho, cara, esses botões dela, né. Tem uns que são vermelhos, acabou de passar esse aí mais vermelhinho, outros já tem uma cor mais roxa, mais escuro, e é o mesmo pé, ou às vezes no mesmo galho, mas é muito legal isso aqui, cara. Então, assim, além de ser uma pitaia que tem uma flor linda demais, eu tenho aí vídeos, quem tiver interesse em ver a flor dela, coloca aí Black Africana, que eu tenho vídeos dela, com as flores abertas, né. São até duas juntas, bem lindas. Aí, ó, já o botãozinho mais vermelho, claro. E o fruto, ela tem... o fruto não é grande, meninos, é mais ou menos o tamanho da Suga Drago. Acabei de soltar um vídeo aí esses dias da Suga Drago também, que não é uma pitaia que tem tamanho, é uma pitaia que fica com seus 180, 200 gramas, mais ou menos, por aí, depende de vários fatores, né. Do solo, da adubação, enfim. Mas, ela produz bem. E é aquela coisa, né, às vezes você não quer comer uma pitaia que pese meio quilo, que pese 700 gramas, ou que pese um quilo. Você quer comer uma pitaia que seja gostosa? Aí, ó, um botãozinho no mesmo pé, porém vermelhinho mais claro. E a Black Africana, ela atende muito bem a esse paladar. Então, aquelas pessoas que são mais gourmetas, que estão afim de mais de um... né, que são mais exigentes com o sabor de uma boa fruta, eis a Black Africana. Muito legal mesmo. E tem gente que já planta ela também num local mais, assim, que aparece mais. Semana... há uns 15 dias atrás, por aí, eu fui fazer uma troca de umas mudas com um rapaz, trocando muda de pitaia em galinha. Ele é um fazendeiro, tem um sítio, um sitiante que cria galinhas. Aí, eu falei com ele, ó, essas aqui planta no local que aparece mais. Tipo, ele pegou da flor roxa também, né? Eu levei pra ele a X, levei pra ele Conemar, e levei pra ele Black Africana. Falei, cara, põe num lugar que destaque mais. Olha aí, meninos, vermelhinho esse botãozinho. Que bacana, né, cara? É muito legal isso, é. Olha aí. Gladores quadrados. Então, meninos, ó, jardim, entrada de prédio, na frente da sua casa, enfim, uma Black Africana enfeita bem, dá uma flor linda e dá um delicioso fruto. Muito obrigado a todos vocês por assistirem o nosso canal Pitaia Cultiva e Companhia. Obrigado aos colegas aí que sempre, um pelotão de frente, sempre tá dando os likes e também compartilhando. Valeu, meninos!